...feito. Não estou, estou com fome, quero mais. Querido, esse foi o seu jantar. Agora é só na hora de mimir. Tentado, consome o mimir. Mimir não. Mimir! Mimir não. Mamadeira! Só na hora de mimir. Por causa mesmo. Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta, tinta.